Eu mudei a minha foto no perfil E as postagens estão muito mais legais Minha vontade é só espalhar o amor E falar das coisas lindas que Deus faz Que Ele é muito bom e nos ama demais Sobre Jesus é o que eu quero publicar Eu vou curtindo de montão, tão, 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 tão Compartilhando com geral, ó, 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 ó Só dá ele, só dá ele em minhas redes sociais E eu vou curtindo de montão, tão, 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 tão Compartilhando com geral, ó, 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 ó Só dá ele, só dá ele em minhas redes sociais Eu mudei a minha foto no perfil E as postagens estão muito mais legais Minha vontade é só espalhar o amor E falar das coisas lindas que Deus faz Que Ele é muito bom e nos ama demais Sobre Jesus é o que eu quero publicar Eu vou curtindo de montão, tão, 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 tão Compartilhando com geral, ó, 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 ó Só dá ele, só dá ele em minhas redes sociais Eu vou curtindo de montão, tão, 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 tão Compartilhando com geral, ó, 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 ó Só dá ele, só dá ele em minhas redes sociais Eu vou curtindo de montão, tão, 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 tão Compartilhando com geral, ó, 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 ó Só dá ele, só dá ele em minhas redes sociais E eu vou curtindo de montão, tão, 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 tão Compartilhando com geral, ó, 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 ó Só dá ele, só dá ele em minhas redes sociais Ó, 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 ó Eu vou curtindo de montão